Música Governo precisa resolver problema em estrada no ponte, nebe continua at. Deputado bancada Fretilin, Dário Madeira Hateten, governo precisa resolver problema em estrada, no ponte, nebe continua at, não é, la bela presudica, povo nem moris. Estrada Sirenebemca, retamos empréstimo, ou se baucau baviqueque, baucau vai venir lá no processo de autotena, quase 95% de estrada de concluir o tono. Agora estrada, ou se vêm lá no baviqueque, ne, patina ali e fatina. Tama companhia local, idam a que trabalha no processo, ne, quase tina sanando resigona. Ulu que é fula novembro, se la sala tina nide liuba, primeiro-ministro, o oitavo governo, ne, ba, colhe direta o diretor companhia. E diretor companhia confessa, cata que ne, la, é capacidade a tu, bela, ralo, serviço, e da o lais. E fo, tempo, ba, nia, fula, ne, nha, laram, pra, ne, bela, conclui, nha, serviço, ne. Mas to, i, kusmai, nela, consegue cumprir, sa, idam a que nha promete, ba, primeiro-ministro, oitavo governo constitucional, nian. Seu primeiro-ministro, nina intervenção, cata, sa, iraparas, contrato, barak, ne, bema, kajalo, iha, tempo, barak, ne, laram, goberno, ne, mandato, atoto. Será que ne, la, prejudica, contrato, sir, ne, bema, ita, iha, ho, compaña, sir, que, pa, lo, ba, o, sir, a compaña, sir, bele, lori, ita, ba, iha, iha, tribunal, ne, sang, iha, tina, hira, kliu, ba, ono, ita, la, cumpri, contrato, sir, ne, compaña, sir, se, lori, ba. Orçamento geral estado, tina, ne, governo, aloca, milhão, limaresin, ba, fundo, infraestrutura, rodearia, estrada, ea, território nacional, no ne, facilita, povo, ato, ha, lo, movimento. Orçamento, Dulceira Costa, Jaime dos Santos, Gémen.